Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. A gente vai dar uns minutinhos para todo mundo ir se acomodando e a gente já começa, tá bom? Obrigada. 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 Olá, para quem está entrando. A gente vai dar mais dois minutinhos e já começa. Obrigada. 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 Bom, vamos lá? 6 e 5 pontualmente em Brasília. Bom, gente, boa tarde, boa noite para todo mundo, um prazer ter vocês aqui, eu me chamo Fernanda, faço parte do time de carreira e a gente está muito, muito feliz em estar promovendo esse mês da carreira, esse mês da carreira virtual, a gente está no Brasil todo conseguindo passar conteúdo para tanta gente bacana, gente querendo se desenvolver, gente querendo se preparar para o mercado de trabalho. O mês da carreira são quatro dias, hoje é o primeiro dia, confira a programação no site da sua instituição, que são muitas palestras, todas voltadas para o desenvolvimento do aluno, a gente fala um pouco de diversidade, a gente fala um pouco do impacto da tecnologia, a gente fala de desenvolvimento, que é esse painel que a gente vai ter agora, e a gente fala de empresa. Então, é um prazer e uma honra ter vocês aqui, para os alunos, depois do, mais para o final da palestra, a gente vai mandar um link aqui do lado, porque o evento vale sim horas complementares, a gente sabe que é fim de semestre, fica todo mundo louco por horas complementares, Então, a gente vai mandar o link para vocês preencherem. O tema de hoje é o Mindset de Crescimento, a gente está muito feliz de ter aqui o Flávio da Vamos Subir e o Márcio da Flow, que são duas feras, dois craques, que pensam muito o futuro, a carreira, o que a gente pode fazer para melhorar a carreira das pessoas do nosso país. E eu queria chamá-los, vamos primeiro o Flávio e depois o Márcio, para se apresentar, que como eu disse, ninguém é melhor do que a gente mesmo para contar o que a gente faz. Vamos lá, Flávio. Show de bola. Primeiramente, obrigado pelo convite, estou super feliz e honrado com a oportunidade de estar com vocês, a todos os espectadores, todo mundo que está acompanhando, todo mundo cheio de vontade, ambição, e eu espero, de alguma forma, junto com o Márcio, aqui, a Fê, nesse bate-papo, a gente trocar muita coisa. Super resumidamente, meu nome é Flávio, eu sou líder da indústria de educação na Zoom, na solução de videoconferência. A única coisa que eu não gostei do convite é a gente usar o Teams, mas fora isso, a gente está tudo certo, a gente corrige depois. Mas, brincadeiras à parte, eu trabalho na Zoom e eu também toco o Vamos Subir, que é uma startup social que ajuda jovens em início de carreira, a ter mais sucesso por meio da mudança de atitude e comportamento. Tudo que a gente faz é mais voltado para habilidades comportamentais. Como é que eu e você podemos mudar o nosso mindset, mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para a gente acelerar as nossas carreiras? Hoje o Vamos Subir tem mais de 100 mil jovens, a gente é apoiado por várias instituições, e no final de tudo, o que a gente quer criar é a oportunidade, oportunidade de transformação e oportunidade de conectar os jovens talentos, vocês que estão aqui assistindo, com oportunidades de emprego em empresas que querem contratar pessoas que querem fazer acontecer. Então, de forma bem genérica e bem rápida, esse é o Flávio e esse é o Vamos Subir. Obrigada. Vamos lá, Márcio. Bom, vamos lá. O pessoal já está avisando que tem gente para caramba na sala, né? Dá aquele nervosinho, assim, por mais que a gente está acostumado com esse ambiente virtual, mas dá aquela tremida na base pela quantidade de pessoas. Pessoal, sejam super bem-vindos. Espero que valha muito a pena esse tempo que a gente vai estar junto. Uma hora parece que é muito, mas nas minhas conversas aqui, já conhecendo um pouquinho do Flávio e da Fê, eu tenho certeza que vai ser muito rico e já me coloco super à disposição para quem quiser depois entrar em contato, né? A gente poder ajudar da forma que a gente realmente puder aqui. Meu nome é Márcio, eu trabalho, né? Sou carioca, mas moro em São Paulo já há sete, oito anos. Não, até um pouquinho mais já, já estou aqui já há um tempo. Sou pai da Cecília, pode ser que ela apareça na live, então já vi essas coisas, já virou normal para todo mundo, né? Mas, de vez em quando, ela invade algumas minhas. E eu sou apaixonado por ser humano, sou apaixonado por desenvolvimento. A minha carreira sempre foi... Na verdade, eu comecei na indústria, comecei no chão de fábrica operacional e fui crescendo em grandes empresas na área de recursos humanos. A minha última experiência, sempre brinco que vocês provavelmente não consomem o produto, não conhecem, eu passei pela Heineken durante bastante tempo, até que eu vi que eu poderia gerar impacto e trazer possibilidades diferentes de desenvolvimento para as pessoas de um outro lugar. Então, desde 2017, eu sou founder, né? Sou um dos sócios de uma consultoria global aqui no Brasil, chamada Flow, e a gente trabalha basicamente dentro de organizações ajudando no desenvolvimento. Então, tanto de liderança, processo de transformação cultural, mas a gente tem um braço que a gente brinca que é o nosso xodó, né? Que são os programas de trainee, que são os programas de entrada dentro das organizações. Isso fez, a gente se conectou com a Estácio muito em função de uma iniciativa que acontece hoje em 20 e poucos países e a gente teve a oportunidade de trazer para o Brasil mais recentemente. Fizemos um super evento bacana com a Estácio há um mês atrás, mais ou menos, que se chama Pitch Bootcamp. Então, é uma iniciativa, como eu falei, global, já mais... Depois, a gente precisa juntar os 100 mil jovens da Vão Subir com o do Pitch, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está pequenininho, estamos começando agora. Mas a ideia também é uma conexão do mercado de trabalho, é ajudar efetivamente com esses soft skills, né? Que são os comportamentos de como a gente pode trabalhar isso. E a gente tem um grande sonho, que é mudar o mundo do trabalho, né? Através de quem está entrando, através de quem está chegando, através de quem pode trazer um sangue novo para esse processo. Então, é isso. Estou aqui realmente para trocar, aprender bastante com esses dois aqui que estão na minha frente, que conhecendo um pouquinho de cada um, eu sei que a gente vai ter muita troca aqui para fazer com vocês. Legal, bacana. Bom, vamos começar, né? Eu acho que esse título, Mindset Crescimento, tem essa coisa de palavras em inglês. A gente no Brasil usa muito palavra em inglês. E eu acho que o nosso papel também é assim, né? E, afinal de contas, o que é o Mindset Crescimento? Essa palavra bonita que a gente lê no jornal, lê no Instagram, no mercado de trabalho, quando você vê lá a descrição do cargo está escrito, né? Valoriza-se, Mindset Crescimento. E aí, vamos começar com o Flávio. Flávio, o que é o Mindset Crescimento? Primeiro, obrigado pela pergunta. Segundo, que a gente pode traduzir, né? O Mindset de mentalidade, a gente pode fazer essa tradução. Então, a mentalidade de crescimento. Acho que a tradução literária, a tradução mais correta, é a mentalidade de crescimento. Tem um livro chamado Mindset, né? Para quem quiser conhecer, já deixo aqui para todo mundo ler. E o Mindset nada mais é do que a capacidade que você tem, né? De crescimento, de se desenvolver e de crescer. Quando a gente pega esse livro, Mindset, ele quebra o Mindset das pessoas em duas coisas. O Mindset, que é a atitude mental fixa e a atitude mental progressiva. O que muda, né? Qual que é a diferença da atitude mental fixa e a atitude mental progressiva? A atitude mental fixa é o jovem, a pessoa, o ser humano, que acredita que nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Ele não consegue se desenvolver na sua jornada de vida. Ele não aprende, ele não se desenvolve, ele não se expõe. Já a atitude mental progressiva é uma atitude de crescimento, de eu não tenho esse skill, eu não tenho essa habilidade, eu não conheço sobre isso, mas eu posso desenvolver. Então, existe essa grande diferença, né? Existem as pessoas que não acreditam no seu próprio desenvolvimento e essas pessoas vão estar limitadas sempre na situação que elas estão. E tem as pessoas que olham para o desenvolvimento. Como é que eu cresço? Como é que eu evoluo? E eu posso fazer isso? E a primeira coisa que eu quero trazer para todos vocês é que independente do seu estágio, independente do seu momento de vida, você sempre pode ir para um lugar melhor, para um estágio melhor, para um momento mais desenvolvido e evoluído. E você não faz isso se você não se expõe a se desenvolver e a evoluir. diferente das pessoas que falam, puxa vida, eu não posso. Essas pessoas, os dois estão corretos. Tanto que acredita que pode, como que acredita que não pode, né? Então, se a gente acredita que a gente pode se desenvolver e pode crescer, a gente vai conseguir. Então, eu tento responder a sua pergunta, Fê, em cima do que é o mindset de crescimento, trazendo essas duas divisões. Atitude mental fixa, atitude mental progressiva, e tentando trazer a tradução, que é desenvolver uma mentalidade de crescimento constante. Acho que posso complementar em cima do ponto que o Flávio trouxe, e aí, sem chover no molhado, o Flávio já deu uma aula aí da Carol Dweck, que foi a grande autora, pesquisadora do tema. Super recomendo também quem queira ler o livro, ou até artigos mesmo que falam. E aí, do ponto de vista, até pensando no que eu faço hoje, no meu trabalho, eu correlaciono, né? E a Carol Dweck fala isso ao longo do livro dela, que o crescimento também tem muito a ver com o processo de aprendizado, né? Então, a gente está falando aqui com pessoas que ou estão na faculdade, independente da sua idade, ou estão, decidiram dedicar um tempo, né, de uma hora do seu dia para estar aqui ouvindo dois caras que nunca ouviram falar na vida sobre um tema que também, talvez, nem ia ter ouvido falar, né? Então, essa visão do processo de aprendizado, e que faz parte da natureza humana, eu acho que esse é o lado legal, a gente pode desenvolver esse processo, né? Eu, aliás, lá atrás tive várias críticas com a Carol Dweck, discuti várias vezes com o meu time aqui, né? Meu time pesquisa bastante sobre vários temas, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão da dualidade, né? Porque a gente não é, né? A gente está. E eu acho que esse é o ponto importante. A gente pode, e na minha visão, eu que trabalho com desenvolvimento, enquanto ser humano, desenvolver. A gente tem a capacidade de aprender, é isso que nos torna humanos, né? A poder lidar com situações novas de maneiras também diferentes, né? Então, acho que só trazendo essa perspectiva do crescimento, também muito voltado para o aprendizado. O quanto eu estou aberto a lidar com situações novas. Por exemplo, o mundo não estava preparado para uma pandemia, né? E a gente teve que se deparar com isso. Se a gente pensasse há 10 anos atrás que a gente ia estar fazendo uma live para o Brasil todo, vamos falar em 10 anos, né, Fê? Você que cuida da área de carreira, falaram um ano atrás, falaram, vamos fazer um evento, semana de carreira para o Brasil todo, né? Talvez a gente falasse, não dá, né? E aí que entra um pouco dessa capacidade nossa, enquanto ser humano, de olhar para os cenários, e o mindset fixo fala, não dá, para, não vai ter semana de carreira, não dá para fazer, é impossível, né? Enquanto aqueles, né? E a gente tem essa capacidade de olhar para o processo. O que a gente pode aprender com isso? Porque a gente está num processo constante, né? E acho que o ponto que o Flávio comentou, a gente está aprendendo a todo momento. Então, quanto mais a gente estiver aberto para o mundo, quanto mais a gente estiver aberto para o meu processo de aprendizado, posso dizer que talvez seja um dos primeiros passos, né? Para a gente desenvolver alguma... Eu sei que a Ari está mediando, mas tem várias perguntas legais aqui, né? O que eu faço? O que eu faço? É isso. Está aberto o aprendizado, para mim, é um fator fundamental quando a gente fala de mindset de crescimento. Eu super concordo com vocês. Eu estava ouvindo, estava pensando, né? Tem uma coisa que vem muito arraigada e que a gente está desconstruindo muito por conta da pandemia, que o aprendizado, ele tem que ser formal, né? Tem que estar na escola, tem que estar na faculdade, tem que fazer no MBA. E quando a gente vê a pandemia, a gente aprendeu esse ano, não tinha em nenhum livro, né? Eu, por muitas vezes, falo assim, gente, que vontade de ler em algum lugar, como é que resolve esse problema? Porque não tem, né? A gente não tem nenhuma bibliografia. Então, eu acho que, de qualquer maneira, todos nós, esse ano, tivemos que desenvolver o nosso mindset de aprendizagem porque a gente não teve muito caminho, né? Eu até gosto de trazer a história, os meus avós vieram para o Brasil fugidos da guerra e eu falava assim, gente, a minha vontade era ligar para a minha avó e falar assim, vó, como é que você fez? Sabe assim, como é que você chega num lugar que você não conhece nada, que você não sabe nada e que você, né, o desconhecido? Então, eu acho que, realmente, esse ano, todos nós, os nossos neurônios, todos ficaram bem fervilhando. E aí, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco assim, como é que a gente faz para esse mindset de aprendizagem não assustar a gente, para a gente surfar essa onda de maneira prazerosa? Porque, se não, às vezes eu fico com a sensação que assim, meu Deus, eu vou ter que aprender muito, é muita pressão. Além de tudo que eu tenho que fazer, eu preciso aprender. Então, se vocês pudessem dar uma dica, assim, para isso ser gostoso, né, como é que a gente faz para esse processo ser um processo bacana e orgânico? Legal. Eu vou tentar iniciar aqui, trazendo alguns insights. eu tenho 28 anos, né, se a gente olhar, né, eu não estou falando que eu sou o mais novo aqui, mas eu acho que tem muita gente, né, que vive talvez a mesma geração. Me chamou de velho agora, agora me soube velho. Eu te daria 18 anos, 18 para 19 no máximo. Mas, e a Fê 15, a Fê está batendo 15. Obrigada, obrigada. O que eu quero trazer é que eu vivi isso na prática e eu vivo isso na prática, porque a gente vive, né, e está recebendo gerações novas cada vez mais ansiosas. Eu tenho que crescer, eu preciso me desenvolver, eu não posso perder oportunidade. Isso é bom, mas pode ser ruim se a gente não souber como é que gerenciar, né, se a gente não souber gerenciar tudo isso no nosso dia a dia. O que tem funcionado muito para mim, tá? Eu acho que são duas coisas, tá? A primeira coisa é que a gente tem que viver de uma forma prazerosa. A gente tem que viver, né, os nossos momentos presentes, né? Eu tenho dois filhinhos, o meu tempo é muito curto pela agenda do dia a dia. Então, quando eu estou com eles, eu preciso estar 100% presente. Então, estar presente, vivendo aquele momento, vivendo intensamente aquele momento, faz com que você tire as ansiedades, né, de tantas coisas que estão acontecendo à sua volta. A segunda coisa que eu aprendi é que nada, e aí é minha visão pessoal, tá bom? Nada e nenhuma chance é a chance da sua vida ou a última chance da sua vida, tá? Sempre, por mais que passe aquela oportunidade que você imaginava ser, sempre vai ter a oportunidade de recomeçar e de fazer alguma coisa. Então, se alguma coisa passou, né, passou, vamos para o próximo, vamos viver, né, e vamos buscar essas oportunidades para que eu não perca novamente. Então, assim, eu não acho, tá, que tenha a última chance da vida. Eu acho que tem chances muito importantes, né? Por exemplo, eu ter feito esse movimento para Zoom nesse momento, né, uma solução que está crescendo muito no espaço de videoconferência, instituições e etc., foi super importante. Talvez esse momento, ele não aconteceria de novo, mas vir para Zoom em outro momento, ainda assim, seria um bom movimento. Então, eu não acho, Fê, respondendo a sua pergunta, que a gente tem as únicas chances da nossa vida. E uma outra coisa que me faz também evoluir um pouco é entender que a gente precisa, né, relaxar, a gente precisa entender que a nossa vida, ela é passageira e muitas vezes pensar qual é o pior cenário aqui, né? A gente sofre por antecedência, a gente não sofre porque as coisas fazem a gente sofrer, a gente sofre por antecedência. Então, viver de uma forma, quero encontrar oportunidades, quero aproveitar essas oportunidades, mas ainda assim, né, não posso também me cobrar demais a ponto de fazer mal para mim, né? Para mim, é um caminho que tem me ajudado demais a evoluir e me tornar um ser humano melhor. Então, tentando trazer um pouquinho da minha visão. Legal. E aí, Márcio? Então, complexa essa questão, né? Porque, ao mesmo tempo, e o nome flow, né, vem de um conceito que tem muito a ver com o momento presente, né? Que é exatamente aproveitar a jornada e entender que a busca da felicidade não é um negócio que está lá na frente, ela faz parte da minha caminhada. Mas, por outro lado, é difícil a gente, né, isolar isso, e eu trabalhando com o desenvolvimento humano, não é tão fácil a gente conseguir, de verdade, estar totalmente direcionado. Direção um pouquinho, tá? Agora não dá, tá, meu amor? Olha lá, você vê, Ná, como é que consegue no momento presente, né? E a gente estava falando exatamente sobre essa questão da vulnerabilidade, né, e o momento que a gente vive. Então, o que o... Cecília, por favor... Atende ela, atende ela, Márcio. Vou lá, vou ficar no momento presente aqui. Atende ela. O desenho volta aqui. Vai lá, vai lá. Eu vou trazer uma experiência, Fê, que é uma coisa super importante pra mim, que me trouxe, talvez, um pouquinho de como a gente aprende, na prática, a viver o mindset de crescimento ou a querer viver o mindset de crescimento. Curiosidades, né? Eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos, né? Eu joguei na seleção de base do Brasil, joguei no Vasco, não que o Vasco seja um grande time, né? Mas joguei no São Paulo. Eu sei, brincadeiras à parte, pessoal, mas eu joguei em alguns times e eu sou, eu venho de uma família de cinco filhos, né? Então, a minha mãe e o meu pai, eles sempre tiveram que se desdobrar, né? Pra conseguir educar ou estar presente em todos os momentos. E eu lembro que a primeira vez que a minha mãe foi em um jogo de futebol meu, eu tinha mais ou menos 12 anos. Não é porque ela não queria, né? Porque ela não gostava tanto e ela, enfim, gerenciava, né? E mesclava com meu pai as atividades. Resumindo, né? Quando ela foi nesse primeiro jogo, eu fiquei o caminho inteiro, né? De casa até o estádio, até o campo, falando, mãe, eu vou fazer um gol pra você. Mãe, eu vou fazer um gol pra você, né? Assim você vai voltar mais, né? E fiquei o caminho inteiro. Até que o jogo começou, sabia exatamente onde ela estava na arquibancada. E aí, enfim, o jogo começa, aí você chuta, a bola não entra, bate e vai na trave, goleiro defende e nada da bola entrar. Até que eu fiz o bendito gol, né? E quando eu fiz o gol, eu sabia exatamente onde ela estava na arquibancada. E eu lembro de ter ido na arquibancada, apontado, fiz coraçãozinho, etc. E ela estava do lado do meu pai e eu percebi que ela estava dormindo na arquibancada. E meu pai estava dando umas cotoveladas nela, acorda, né? E ela acordou e passou aquele momento. O que eu aprendi sobre isso e o que tem a ver isso com o mindset de crescimento? O mindset de crescimento, ele acontece através das experiências e oportunidades que a gente aproveita ou não. a partir daquele momento eu tomei uma decisão na minha vida que eu, em todos os momentos, eu aproveitaria as oportunidades. Em alguns momentos eu não consigo aproveitar todas elas, né? A gente perde oportunidades. Mas o grande ponto na prática é como é que eu busco e encontro, estou atento a novas oportunidades de aprendizagem. E depois daquele dia, para mim, mudou totalmente o conceito, né? De mindset de crescimento com oportunidades. eu não posso perder. E aí, o meu convite aqui para os jovens é não estejam dormindo a hora que você tem a oportunidade, a hora que você tiver a oportunidade de ouvir o Márcio, né? Ouvir a Fernanda, ouvir os outros executivos ou qualquer pessoa convidada durante a semana. São momentos únicos, apesar de não acreditar em momentos únicos que não podem acontecer novamente ou boas oportunidades, mas se a gente dorme, a gente perde oportunidade. Legal. Ó, estou de volta. Gerenciando o presente entre cuidar da filha, que eu estou sozinho com ela hoje aqui. A gente tem uns combinados, ela tem cinco anos de idade, mas agora não deu certo, porque a Netflix saiu do ar. Mas estou de volta aqui. Não, obrigado, Flávio, por ter complementado. Eu estava falando bastante sobre essa questão realmente do momento presente, a gente entender, né? E eu super... A gente nem combinou isso, mas eu sou muito, muito, muito de acordo com essa questão de entender, cara, que a nossa vida, né? Que ela é uma construção, ela é uma história, né? Muitas coisas que aconteceram comigo na minha adolescência, as minhas tomadas de decisão, você falou do futebol, eu larguei a música, enfim, né? Sou músico, mas nunca... Agora voltei, não profissionalmente, mas como algo que ficou uma lacuna lá atrás. Mas entender que esse processo, a jornada, ela faz parte do processo, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a carreira, que eu sei que essa é uma questão que gera muita ansiedade, pô, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu sempre, com 19 anos de idade, eu escrevi lá meu primeiro plano de carreira. Saiu tudo diferente do que eu tinha pensado, né? E você fala, puta, melhor ou pior? Não sei, né? Mas eu estou feliz com o que eu estou fazendo hoje, né? E decidi fazer uma transição de carreira, assim, que você comentou o seu caso da mudança para o Zoom, porque eu entendi que estava muito conectado com o meu propósito, dei um reset, estava lá seguindo numa trilha de carreira super executiva dentro de organizações. Eu falei, pera lá, né? Não está fazendo sentido mais, adorava a empresa, mas e agora? O que eu posso fazer? E aí, eu dou uma dica muito específica, um exercício que eu faço às vezes com, quando eu estou iniciando o workshop de inovação ou mesmo de mindset, que a gente usar duas palavrinhas que te ajudam muito, né? Às vezes eu peço para as pessoas falarem, olha, vamos fazer uma festa, pessoal? E aí, você só pode usar o mais como um contraponto daquilo que está sendo colocado. Então, vamos fazer uma festa em tal lugar, mas, puta, não temos dinheiro, mais vai chover, mais não sei o quê. E, invariavelmente, esse experimento leva a festa a ser um desastre ou ela nunca acontece, né? E a outra provocação é vamos construir uma festa e ao invés de usar o mais, vamos usar o E, né? Então, parece uma coisa muito simples, mas à medida que a gente começa a adicionar coisas na nossa vida e aí não é para aquela pressão vou fazer o curso de culinária, mais o curso de... mais assistir a palestra, mais ver 50 lives, até porque senão a gente pira, né? Mas o quanto a gente está disposto a adicionar experiências na nossa vida, seja ela qual for, né? Seja assistir uma palestra, seja participar de um curso, cara, seja dar o tempo para a gente falar hoje eu não quero fazer nada nesse final de semana, mas adicionar. Então, acho que essa perspectiva e talvez conversa um pouco com o ponto que você traz, né, Slávio, de não parar no tempo e de não esperar que as coisas aconteçam, mas, cara, o que eu posso adicionar? Né? São novas amizades, são novas competências, são novas possibilidades que eu posso trazer para mim. Pô, eu tenho vontade de um dia, sei lá, virar DJ. Cara, por que não? Né? O que te impede de fazer isso? Mas não tem nada a ver com o meu trabalho, mas tá bom, tira 15 minutos ali, assiste um... Hoje é mais fácil, né? Eu sou do tempo da internet discada, né? Para denunciar a idade aqui. Né, cara, hoje eu quero montar um foguete, eu vou lá no YouTube, eu consigo montar o foguete. Então, essa curiosidade, né? Então, curiosidade para mim, a gente falou de aprendizagem, falou de estar aberto para o novo, mas essa curiosidade, né, é um fator que estimula muito. Fala, mas você já sabe o que você quer fazer para o resto da vida? Não, eu sei o que eu quero fazer agora, tô muito feliz com o que eu tô fazendo, tenho um propósito a ser atingido. Mas pode ser que daqui a dois, três anos, sei lá, eu descubro uma nova paixão, uma nova profissão, e, sei lá, vou virar programador, não sei, né? Então, essa curiosidade está aberta a esse novo, né, para quem pediu dicas aí, né, eu vi que tinha algumas perguntas relacionadas a dicas, é teste, né, teste, o mundo é um teste para a gente, né? Eu até estou vendo aqui a Laísa Rodrigues mandou essa pergunta para a gente, né, como desenvolver o meu próprio mindset, como eu posso usá-la ao meu favor? Como a gente já falou um pouco disso, eu acho que tem uma questão que vira e mexe a gente observa, que é assim, mas como é que eu conto isso numa entrevista de emprego, né, que você tem lá uma hora, então como é que eu coloco isso no meu currículo ou no meu LinkedIn para que eu seja percebido como tal? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de falar da gente, né, eu lembro um exercício, eu sou jornalista de formação e naturalmente eu me comunico bem, né, muitos anos sendo jornalista e aí um dia a pessoa falou assim, mas você se comunica muito bem, você deveria falar isso? Aí eu falei, gente, que metida, né, ficar falando, ai, eu me comunico bem. então a gente tem essa dificuldade de se auto-observar e dizer para o outro, né, que se você efetivamente acha que você é uma pessoa curiosa, por que não dizer numa entrevista ou colocar no seu LinkedIn ou no seu próprio Instagram, nas suas redes, o que que você é bom, né? Então eu queria que vocês pudessem falar assim, como é que eu conto, né, agora que as pessoas já entenderam qual é o mindset, o que que elas fazem para isso, como é que elas contam isso no dia a dia? E depois tem uma outra pergunta aqui, que a pessoa não se identificou, mas que eu também achei muito bacana, que é a gente falar um pouco de gerações, né, ele pergunta, o que que é o mindset de crescimento para uma pessoa de 25 e 30 anos e para uma pessoa acima dos 50? Aí até fazendo aqui o promoção, na quinta-feira a gente vai ter um painel exatamente sobre pessoas de mais de 40 para desmistificar um pouco isso, né, esse etarismo, essa coisa de que a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando a par, a gente também vai trazer um pouco esse tema. Bom, vamos lá. Show. Pode ser o Flávio. Vou começar, então. Eu vou começar. Como é que a gente conta, né, assim, eu vou contar uma coisa para vocês e eu não quero parecer prepotente, mas em todas as entrevistas que eu me propus a avançar, porque eu queria, né, estar ali, eu avancei em todas. Se deu certo no final ou não, é uma outra história, mas eu tive sucesso avançando nas grandes entrevistas que eu me propus a passar. Como é que a gente fala da gente sem parecer prepotente, sem parecer orgulhoso e etc? Eu acho que tem algumas coisas, tá? A primeira coisa, trazendo um pouquinho também do mundo de entrevistas, tá? A sua vida, tá, é o grande ponto, as suas histórias são os grandes pontos que você tem que trazer para as entrevistas. Então, quando eu falo que eu joguei bola e que eu parei com 19 anos e comecei a minha trajetória aos 21 e que tenho 28, né, e que tenho filho e vamos subir, eu tô contando uma história e tô contando principalmente dos pontos de virada. Quando eu tô contando a minha história numa entrevista, né, subconscientemente eu tô introduzindo, né, pra pessoa os pontos que eu quero que ela entenda, né? Então, olha, eu saí de futebol, né, pra entrar no mercado de tecnologia em dois anos, que seja. Tive que acelerar muito, tive que estudar muito sobre isso ou qualquer coisa do tipo. Contar a história, né, pra mim é o grande ativo e as pessoas que sabem contar a sua história e a sua narrativa de forma envolvente são as pessoas que conseguem crescer mais. Então, mais do que falar de competências suas, conte sua história. A sua história, ela é envolvente, né? A sua história, ela faz com que as pessoas fiquem animadas e falam Puxa vida, que legal! Então, a gente tem que saber contar a história. E a minha pergunta pra você é você sabe contar a sua história? Qual é a sua narrativa? Quais são os pontos de virada? O que que torna a sua história emocionante? E você tem que trazer isso pra dentro de uma entrevista. Agora, tentando trazer algo mais prático, Fê, pra não ficar, né, nesse cenário. Quando eu vou falar de habilidades minhas, né, ou quando eu quero destacar alguma coisa específica, eu sempre trago, né, de forma muito humilde, falando pra pessoa, olha, Fernanda, né, Marcho, algumas pessoas, pessoas que estão próximas de mim, elas falam que eu sou muito curioso, né, e que sou uma pessoa que normalmente corre muito atrás das coisas e que busco novos conhecimentos. Eu não acho que é tudo isso, tá? Eu acho que eu tenho muito pra melhorar, né, mas as pessoas normalmente falam. Então, isso, isso, isso. E aí eu já pulo pro tema ou pra continuar. Então, assim, as pessoas falam de mim, não acho que é isso, acho que eu tenho muito pra evoluir e daí eu continuo o flow da conversa. Então, eu falei o que as pessoas falam, não sou, né, arrogante. Eu falando de mim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, né, então as pessoas falam, mas eu também não acho que é tudo isso. Eu dou uma quebrada, né, falou assim, tenho muito pra evoluir, o que mostra o mindset de crescimento de que devo evoluir e tenho espaço pra evoluir. Então, eu tento trazer um pouco disso. É, acho que só fazendo um complemento, porque a gente tá muito alinhado, né, principalmente sobre a questão das histórias, né, o Pitbull Candy, como até uma metodologia, ela é toda baseada nessa contação de histórias. Então, a gente só pudesse só contribuir que é exatamente o passo anterior, que é o ponto do autoconhecimento, porque eu só sei contar daquilo que eu sei falar, e a gente brinca muito isso no Pit, ninguém melhor do que você mesmo pra saber quem você é, né, mas não é muito fácil, né. Então, falando assim, é óbvio, eu sei da minha história melhor do que ninguém, mas muitas vezes eu não reconheço, eu não entendo quais são essas narrativas e o que é relevante, não pro outro, mas o que é relevante pra que eu queira contar efetivamente. Então, esse exercício de entender, poxa, onde eu tô hoje, onde eu quero estar, o que eu, ninguém não quero estar, não é daqui a 10 anos, 50 anos, né, é no meu momento ali, né, eu sempre brinco com as pessoas, ah, mas me pergunta qual é o meu propósito. Eu falei, pessoal, devolve a pergunta, pergunta qual é o propósito do outro. Nem todo mundo tem clareza sobre qual é o propósito. A gente fica nessa busca incessante, né, mas o que é importante pra você naquele momento, né, o que é que tá te trazendo ali de necessidade, de desejo, né, inclusive de curiosidade. E aí, a partir daí, esse exercício de olhar pra dentro, entender o que me fez chegar até aqui, e aí talvez esse seja o meu maior contributo, né, quando a gente faz um evento como o Pit Bootcamp, que a gente chega lá, escuta jovens de 20 anos, jovens de 25, jovens de 40, jovens de 50, que eu já faço um pouco do jump pra outra pergunta, né, já faço um salto aqui pra outra questão relacionada à idade, né. Cara, todo mundo tem uma história maravilhosa pra contar, e eu acho que esse é o ponto-chave. Todo mundo tem uma história, e a gente escuta muito, eu não tenho uma história, eu não sei o que eu conto, eu não sei o que eu falo de mim. Então, olhar pra si, entender a narrativa que te trouxe até onde você trouxe, o que você aprendeu ao longo do caminho, é um ótimo exercício pra você treinar essa mentalidade. Pô, beleza, lá atrás eu tive que trabalhar aos 13 anos de idade, não tô dizendo que isso é bom, mas puta, ou joguei bola, não sei o que, vendi, e bombom na universidade, porque a gente fez isso, tive que vender rifa pra poder pagar lá. o que que isso te trouxe? Que habilidades isso te trouxe? E aí você não precisa dizer que você é vendedor, não, eu sou bom de comunicação, você não pode falar nada disso, porque a sua história vai contar por si só. Então, acho que esse, fazendo aí a conexão que o Flávio trouxe, talvez a dica aqui é exatamente olhar pra dentro de si e entender, poxa, o que eu quero contar? O que eu trago comigo? E fica com isso, todo mundo tem uma história muito bacana pra contar. Isso vale, pessoal, independente da idade, né, e eu acho que essa também é uma provocação muito relevante, eu trabalho, puta, de jovens de 16, 17 anos que estão ali pensando um pouco do que vai fazer de carreira, mas eu trabalho com jovens de 50, 60 anos de idade que se reinventam, né, tem uma estatística, o Flávio deve saber dessa, eu não vou lembrar agora exatamente, mas grande parte das startups não nasceram de jovens prodígios, né, nasceram de pessoas que passaram por carreira executiva, né, a média de idade de founders é na casa dos 40, 50 anos de idade, né, então, eu acho que esse é um mito que a gente precisa quebrar, né, eu tava outro dia dando uma palestra sobre carreiras, né, não, no passado as pessoas tinham uma carreira e ficavam 10, 20, 30 anos na carreira, e aí eu comecei a falar, 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 e eu comecei a usar o exemplo do meu pai, aí eu fui ver, meu pai talvez esteja escutando aqui hoje, mas o meu pai, com 70 anos de idade, trabalha ainda até hoje, eu falo pra ele que não deveria, e hoje ele tem, no mínimo, três carreiras, ele tem um sítio onde ele vende leite, lá pros retirantes, não sei o que, ele é secretário de obra numa prefeitura do interior, do estado do Rio de Janeiro, tudo, né, ele tem um mercadinho lá dentro do sítio que ajuda a comunidade a comprar coisa, meu pai tem três carreiras, né, com 72 anos de idade, e aí se for pegar a trajetória dele, ele passou por sete, oito carreiras diferentes, já empreendeu, já se ferrou, já fechou o negócio, já foi executivo, né, já trabalhou em empresa, então, pra mim, aí é uma questão muito de opinião, tá, pessoal, então posso estar totalmente errado a isso, essa questão do mindset de crescimento, né, mentalidade, se desafiar, ela tem muito mais a ver com a nossa idade, né, mental, com a nossa energia, com a nossa vontade de querer aprender, de querer fazer, ou não querer fazer nada, também faz parte do jogo, né, porque, puta, já dei o meu contributo que eu tinha pra humanidade, chegou o momento aqui agora, que eu quero mais cuidar da minha família, ok, mas ela está muito mais aqui do que necessariamente na idade, mas essa é só uma percepção particular. E, Márcio, deixa eu até agregar, Fê, um negócio aqui em cima do que o Márcio falou, quando a gente olha de futuro, tem muita gente que fala, pô, mas eu vou perder espaço, máquina e etc, né, o mundo está mudando, a gente vive num mundo onde exige cada vez mais a adaptabilidade dos jovens e dos profissionais, e a pessoa que vai se manter, né, no mercado de trabalho, de trabalho, não é a mais forte, não é a mais inteligente, é a que consegue se adaptar mais rápido, né, e a gente só se adapta se a gente tiver um mindset de crescimento, então, não importa se você tem 25 anos, 50, 70, 100 anos, o que importa é o seu coração e a sua mente, o quanto você está aberto a evoluir, a progredir, então, pouco importa a idade, todas as pessoas devem buscar um mindset de crescimento, que na prática, os grandes executivos, todos se intitulam como eternos aprendizes, então, todo mundo aqui, né, daqui a pouco todo mundo está se formando na faculdade, mas sair falando, estou formado, é um erro, porque a gente se forma, a gente está formando para a vida constantemente, a gente nunca está formado, todos os momentos da minha vida, e aí eu falo de profissão, de nascimento de filho, de movimento de carreira, eu nunca estive pronto para o próximo passo, e você não vai estar pronto para o próximo passo, você vai se preparar ao longo do caminho, se você tiver um mindset de crescimento, se você conseguir se adaptar, se você quiser fazer isso, então, só tentando agregar em cima disso, Márcio, porque a adaptabilidade, e olhar menos para a idade, mais para o coração, para o seu propósito, para aquilo que faz você, né, acordar todos os dias, e brilhar os seus olhos, né, buscando novas oportunidades, é o que vai fazer a grande diferença. Legal, e eu estava vendo aqui, acho super respondido, e tem um outro ponto aqui, que a Simone trouxe, que falou um pouco de proatividade, se o mindset de crescimento tem a ver com proatividade, e o Uble também perguntou, como planejar uma carreira, e não se sentir desmotivado, né, um pouco de sensações, e aí a gente até tinha falado um pouco disso, porque a rotina, a nossa rotina é tão pesada, pesada, que muitas vezes fica assim, nossa, e ainda tem que estudar, e ainda tem que pesquisar, e ainda tem que ser adaptável, e ainda tem que ser criativo, e ainda tem que ser curioso. Então, eu acho que muito do que vocês trouxeram, né, que é o exercício, que é muito gostoso de fazer, né, o exercício do E, e não do mais, que é o próprio, na verdade, todos nós estamos aprendendo todos os dias, né, eu acho que talvez uma coisa importante de se fazer, é no final do dia, fazer um balanço do dia, assim, afinal de contas, o que eu aprendi hoje, né, e a gente está sempre aprendendo, ou um livro novo, ou agora tem a história dos podcasts, né, cada hora tem alguém compartilhando um podcast novo, ou na própria, na própria, no grupo de WhatsApp, então, eu acho que, eu queria que vocês falassem um pouco, dessa história do aprender todo dia, aprender em qualquer lugar, e aprender, inclusive, quando está cansado, sabe, e eu, pelo menos, tenho observado muito, no meu caso específico, a gente tem esse volume de informação durante o dia, a hora que eu mais aprendo é a hora que eu estou sozinha, todo dia de manhã eu faço uma caminhada, e eu não levo nada, não levo celular, não levo nada, só vou eu, e eu sei, todo dia eu falo, é a hora que eu mais aprendo, porque, e eu consigo digerir tudo que eu aprendi, então, contribuindo aqui com vocês, com os experts, eu acho que se a gente puder fazer esse olhar, que o menos, na verdade, o muito menos, né, o nosso dia a dia, já ensina demais a gente, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, né, do, eu tinha falado um pouco disso, mas, que aprender não é cansativo, aprender é gostoso, que é leve, né, então, se vocês pudessem comentar um pouquinho, onde vocês aprendem, como é que é, como é que está o mindset de crescimento de vocês, no meio da pandemia? É, eu acho que posso, posso trazer aqui, a perspectiva, e, pelo amor de Deus, o pessoal, né, da Edu, que está, todas as marcas estão aqui, né, a faculdade, pessoal, ela é um meio, né, ele é um lugar onde a gente pode realizar trocas, com os professores, com os colegas, com quem quer que seja, mas, como a Fê bem falou, acho que o aprendizado, o aprendizado está na vida, o aprendizado está naquilo que a gente vive, né, eu acho que, eu tenho um exercício muito particular meu, a Fê falou da caminhada de manhã, né, mas o aprendizado, ele passa muito por um processo de reflexão, né, e aí, obviamente, cada um vai ter o seu, pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia, o que que está me trazendo, né, de perspectiva em relação a isso, tem ficha, pessoal, que não vai cair na hora, né, tem, eu estava até conversando essa semana com um grupo de treineiros, a gente estava falando sobre isso, né, escutando alguns mentores, contando os tombos que já tomaram na vida, né, e que no momento do tombo, você não para para, repara, puta, estou aprendendo, você está, é pé da vida, né, a gente tem que lidar com aquela situação, uma demissão que vem, a gente sabe que o mundo também não é tão simples assim, né, as vezes a gente fala aqui, ah, mas você está falando isso, você está em uma outra situação, mas o ponto aqui é como que eu paro, reflito sobre as questões que eu vivi, aquilo que eu passei, seja, numa relação com o filho, a gente está falando de filho aqui, o Flávio falou que tem dois, a gente só aprende a ser pai quando você vira pai, não pode fazer o melhor curso do mundo para ser pai, mas na hora que você pega a criança no colo de dois quilos e oitocentos, eu falo, e agora, o que eu faço, né, então refletir sobre esse processo de aprendizado, tanto individualmente, quanto conversar com outras pessoas, pedir feedback, né, e não é aquele feedback estruturado, que eu tenho dentro de uma empresa, não, cara, e aí, como que você acha que estou indo, o que eu estou melhorando, o que eu estou evoluindo no meu processo, né, ele é muito válido, é, e aí eu acho que tem um ponto, né, principalmente, eu que lido bastante com lideranças, e aí eu vou falar de mim especificamente, que é se vulnerabilizar, né, no meu caso, acho que o meu principal aprendizado nesse período tem que ser, cara, eu não sei, eu sou o senhor da empresa, mas eu estou apanhando para caramba, né, quando virou a pandemia, liguei para os meus sócios, todos eles no mundo inteiro, né, e agora o que a gente faz, então, saber que a gente está nesse lugar, e que a gente conta com pessoas nessa jornada, né, no meu caso, que tem ali, minha empresa, tem, né, uma série de pessoas que trabalham comigo, mas para quem não tem, puta, você tem o colega, você tem a família, você tem o amigo, você tem aquele que você desabalha, bafa, namorado, namorada, enfim, quem quer que seja, usar essas pessoas também como uma forma de te ajudar nesse processo, né, alguém perguntou se é proatividade, se é autoestima, eu vi que tinha algumas perguntinhas relacionadas à mindset, eu não acho que é isoladamente nenhum deles, né, eu acho que ele é um processo de autodesenvolvimento, é o quanto a gente está aberto a poder crescer, a poder aprender e lidar com esse mundo que não é fácil, né, tem um termo, né, a gente fala nos termos em inglês, mas que é lifelong learning, que é aprendizado ao longo da vida, né, a gente não para de aprender quando a gente termina um curso, quando a gente termina a faculdade, quando a gente aposenta, cara, a gente está aqui num processo contínuo de evolução e de aprendizagem, pode até viajar agora na maionese aqui, mas eu acho que essa é a minha crença aqui, e aí, Flavão? super concordo, 100%, sem tirar nem cor, vou tentar só trazer um pouco da minha história, né, eu sempre, perto dos meus pares, eu sempre fui o cara mais novo, né, então hoje meus pares, eles têm 40, 40 e poucos anos, e eu tenho 28, isso, ah, mas é um talento, não, estou longe disso, estou longe disso, mas tem algo que eu faço constantemente, primeira coisa, eu me rodeio de pessoas melhores do que eu, eu sempre quero estar ao lado de pessoas melhores do que eu, se eu sou o cara mais inteligente da sala de aula, eu estou na sala errada, né, e ninguém quer estar numa sala onde você é o mais burro durante muito tempo, então você vai se expor, né, e vai querer evoluir, um ponto que eu faço, e que tem a ver com essa pergunta de mindset de crescimento com proatividade, é, eu nunca saio de uma reunião onde o momento que eu tenho, né, com vocês, vocês vão ver isso na prática, eu sempre vou pedir feedback, o que eu fiz bem, o que eu tenho que melhorar, quais são os pontos que eu tenho que evoluir, curiosidades, o meu apelido, né, por um gestor, né, na Zendesk, né, e era mais num tom de, pô, essa geração Y, Z, e blá, blá, né, tudo mimimi, meu apelido era feedback, né, e até num tom de sacanagem, pô, ah, vai pedir feedback, o que que eu quero trazer, nos três anos que eu estive na Zendesk, eu fui top performer em todos os anos, eu não tô falando, ah, eu sou, não, não, mas eu tenho certeza que a evolução que eu tive foi graças aos feedbacks constantes que eu pedi, entendeu? então nada é mais importante do que ouvir o feedback das pessoas em relação ao que você pode melhorar, ou pedir feedback, imagina que chato, eu nasci desse jeito e morri desse jeito, eu não evoluí no caminho, entendeu? e daqui dois anos, quando vocês conversarem com o Flávio, com o Márcio, com a Fê, vocês vão ver que eles estão, que a gente tá 100% diferente, isso é bom, porque a gente tá evoluindo, então, eu acho que o feedback, assim, o mindset de crescimento, ele tá totalmente ligado, tá, com, com proatividade, e uma coisa que eu faço, e que me ajudou muito, e aí eu quero trazer de dica prática para os jovens, todas as semanas, eu mando mensagens para executivos, que para muitas pessoas são intocáveis, presidentes de instituições, tá, brasileiras e internacionais, e eu mando a seguinte mensagem, fulano de tal, meu nome é Flávio, tenho 28 anos, tô construindo a minha carreira em tecnologia, sei que seu tempo é curto, mas eu queria ouvir qual é a sua principal dica de carreira para um jovem de 28 anos, e é impressionante a quantidade de pessoas que respondem, isso, entendeu, e pessoas que dessas respostas se tornaram meus mentores, entendeu, então é super legal, e eu quero até aproveitar a oportunidade de falar de um jovem, que me adicionou no LinkedIn, chamado Denilson Fernandes Silva, ele tá cursando, se eu não me engano, a DM, tá, e ele me adicionou no LinkedIn, ele falou, Flávio, vou assistir a sua palestra, isso é mindset de crescimento, se esse cara me manda uma mensagem depois, e falou, Flávio, preciso de um emprego, eu vou ajudar esse cara, porque eu sei que ele tem um mindset de crescimento, que ele é um cara que ele quer desenvolver, que ele quer evoluir, então na prática, né, Fê, trazendo um pouquinho, mindset de crescimento, tá totalmente ligado à proatividade, tá, e esse é o exemplo do Denilson, que eu trouxe, que na prática, e eu não tenho dúvida, que esse cara vai ter muito sucesso na vida dele, continue fazendo isso, Denilson. Muito bom. Sabe que tinha uma época, que eu ainda faço isso, eu lia jornal, lia notícia com o LinkedIn aberto, então era alguém que eu gostava do que tinha falado, hoje mesmo eu fiz isso, aí eu saí adicionando, porque eu falo, bom, se eu gostei do que essa pessoa disse nessa reportagem, eu vou gostar de saber o que ela publica, né, eu acho que essa é outra dica do LinkedIn, que o LinkedIn não é só para procurar emprego, o LinkedIn é um grande espaço de referência, de pesquisa, de saber o que está acontecendo no mundo, de ler artigos super interessantes, então nessas dicas práticas, já falamos do livro, já falamos do LinkedIn, então um pouco para vocês. O que eu queria, antes da gente responder a pergunta do Eduardo, eu acho que a gente está começando a fechar, faltam 10 minutos aqui para a gente terminar, eu queria reforçar um pouco as palavras, né, que a gente ouviu aqui, porque às vezes a gente se perde, então se vocês saíssem daqui hoje, com a informação, não em vocês, de que o que a gente está falando é sobre curiosidade, sobre contar a sua história, sobre contar suas experiências, eu gostei muito do que o Flávio falou, que não existe uma única oportunidade, porque às vezes o cara é assim, putz, perdi o emprego da minha vida, agora nunca mais, né, esse nunca mais, ele nos limita muito, e coloca a gente num lugar negativo, do copo vazio, e a reflexão, eu acho que isso que o Flávio, que o Márcio falou, se a gente refletir sobre tudo que a gente já sabe, eu acho que a gente já está com, de novo, a plasticidade cerebral vai estar lá feliz, a gente vai dormir, e aí as dopaminas, as serotoninas, os homens vão estar super felizes de pensar que aprendeu, porque isso é uma coisa que a gente também é bacana observar, quando a gente aprende uma coisa nova, assim, fica nessa cara e ilumina, fala assim, nossa, que coisa legal isso, então isso é mindset de crescimento também, tem uma pergunta aqui do Eduardo, que ela fala um pouco do home office, não é tão ligada ao mindset de crescimento, mas todos nós tivemos que nos flexibilizar, e nos adaptar muito ao home office, né, então se vocês pudessem aqui, nesses minutinhos finais, falar assim, o que vocês acham do home office, vocês como pessoas de carreira, o que é bom e o que é ruim, para quem está no home office, para quem não está, eu acho que seria bacana, para a gente responder, Eduardo. Quer começar, Márcio? Bom, o sistema está latente, né, então não sei que área que o Edu trabalha, se ele está de home office, se ele tem uma empresa, enfim, e está começando a pipocar alguns estudos interessantes agora, né, depois que a gente tiver curiosidade, até essa semana, eu compartilhei um pouco com meus sócios lá, falando exatamente sobre, sobre os aspectos negativos, principalmente das questões de conexão, e aí não é conexão de internet, não é conexão de tela, nada disso, mas quando você está em um lugar, você gera mais possibilidades, mais conexões, e que às vezes, para você ter que falar com alguém, você tem que ligar, ou ligar uma câmera, né, então acho que não existe uma resposta certa, e aí mais uma vez, essa é a vulnerabilidade, é o momento que a gente está vivendo, a gente está testando modelos, eu acho que voltar como, voltaria principalmente para os escritórios, e aí vamos lembrar que nós estamos falando de uma parcela bem pequena, né, da força de trabalho, a gente está falando que o pessoal que trabalha em indústria, né, eu tenho vários clientes com varejo, está todo mundo trabalhando, então também não podemos glamourizar, né, o Romossi, porque talvez 60, 70% da mão de obra brasileira está trabalhando, né, enfim, com todas as características voltadas a isso, mas eu acho que do ponto de vista da natureza do trabalho, né, eu acho que vai mudar, eu acho que a gente possivelmente não vai voltar para um momento exatamente igual a gente estava, e que espero, né, aí é um desejo meu, que seja para o bem, né, que a gente consiga encontrar, por exemplo, eu moro em São Paulo, aqui em Cotia, na Grande Aviana, inclusive tem um campo de vocês aqui perto da minha casa, bem pertinho, e que eu gastava uma hora e meia, mais ou menos, para ir para o meu escritório que fica em Pinheiros, né, nesse modelo agora já não faz mais sentido, eu tenho minha filha em casa, eu dedico mais tempo aqui, por mais que eu estou trabalhando bastante também, mas esse tempo de uma hora e meia, mais uma hora e meia de trajeto não faz sentido, em alguns momentos faz falta, faz, né, então eu acho que as dificuldades, tem mais a ver com essa falta, ou essa dificuldade na interação, as ferramentas estão aí para nos ajudar, né, o Teams, que é melhor do que o Zoom, não é brincadeira, Flávio fica bravo não, né, o Zoom da vida, como é que a gente, né, diminui um pouco esse espaço, as pessoas estão abrindo as suas casas, né, para esse novo momento, pensando nessa população que pode trabalhar de home office, mas assim, fala, mas qual vai ser o futuro, né, confesso que eu não tenho uma resposta, uma resposta certa, eu tendo a achar que a gente vai trabalhar no híbrido, né, então, em alguns dias no escritório, momentos que dependem mais de colaboração, que a gente vai ter, confraternização, os happy hour, né, o sexto que aqui em São Paulo é muito famoso, né, então, acho que a gente vai ter um equilíbrio nesse processo, mas não mais, eu acho que algumas empresas já vinham mudando aquela coisa do, ah, o meu trabalho acontece de 8 às 5 da tarde, ou de 9 às 7 da noite, né, que eu acho que isso está mudando também a natureza do trabalho, né. Show, show, eu vou tentar trazer a minha visão até, porque eu estou trabalhando especificamente com isso, eu acho que o futuro, ele vai ser cada vez mais híbrido, é muito do que o Márcio trouxe, ele vai ser parte, né, da semana no escritório e parte da semana em casa. Eu acho que tem alguns pontos, né, a gente falou sobre obstáculos, eu acho que obstáculos, é, basicamente, a gente não estava pronto para isso, né, mas a gente se adaptou e conseguiu, de forma muito humana e criativa, se adaptar, o poder da adaptabilidade, né, do ser humano em situações impostas e incontroláveis, como foi. O que eu trago, tá, de visão, independente de solução, tá, a gente precisa de tecnologia para trabalhar em casa, né, então, existem soluções no mercado hoje, Zoom, como uma delas, que apoiam, né, esse, esse trabalho remoto, então, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa mudar conceito de gestão, né, a nossa gestão, ela passa, né, de ser uma gestão por presença, e ela tem que ser uma gestão por métricas, ou seja, o Márcio trabalha para mim, ou eu reporto para o Márcio, o Márcio não tem que ver que eu estou trabalhando, ele tem que olhar meu número, ele tem que entender o que eu estou entregando, então, não é mais uma gestão visual, e é uma gestão por métricas, e eu acho que é um desafio, que aí é um conselho que eu trago para todas as pessoas, é, que a gente tem que usar muito bem o nosso tempo, a gente tem que fazer uma boa gestão de tempo, porque senão a gente ou não trabalha, ou trabalha demais, e os dois lados são péssimos, e aí eu falo por mim, tá, eu vou falar do lado de trabalhar demais, que é o meu grande desafio, a gente tem que gerenciar o nosso tempo, não existe mais uma divisão entre casa, trabalho, ou uma pessoa profissional, e uma pessoa pessoal, a gente tem que conseguir, pessoal, deu seis horas, deu sete horas, se for o caso, se você pode, desliga, desconecta, senão você vai virar um zumbi do trabalho, você vai ficar exausto, né, então, é um pouco do que eu trago aqui de, né, dos desafios, e alguns conselhos, tá? Legal, a minha contribuição do, do que eu tenho sentido mais falta do, do home office, né, de estar dentro de casa, eu acho que as relações, eu acho que dentro dos ambientes de trabalho, existe o não dito, né, a comunicação não verbal, eu acho que a gente perdeu muito a comunicação não verbal, pela tela, além da gente gastar muita energia, porque tudo a gente tem que verbalizar, então, concordando com o que o Flávio falou, chegando no final do dia, a gente está muito cansado, e a outra coisa que, voltando para o mindset de crescimento, que eu acho que ir e voltar ao trabalho, todos os dias concordo que tem muito tempo de deslocamento, mas, por um lado, é uma grande oportunidade de aprender, né, a gente aprende, vendo como é que a loja da esquina posicionou a vitrine, a gente aprende no atendimento da padaria, a gente aprende com o guichê do metrô, então, eu acho que tem essa, o modelo híbrido, ele vai contribuir, é, para, né, uma coisa e outra, diga lá, Flávio. Não, eu só ia dizer assim, comprovadamente, tá, a gente aumenta a eficiência operacional, a gente aumenta a produtividade, a gente reduz custo, tá, e a gente provou que a gente consegue, né, então, esse é um ponto super importante de destacar, e eu acho, minha opinião, se a gente volta para o normal que a gente tinha antes, a gente falhou, minha visão, e eu falo para a educação e eu falo para o trabalho, entendeu, aí a gente, aí a gente não aprendeu nada com a pandemia, entendeu, a gente deve tirar poucas coisas boas dessa pandemia, uma delas é que a gente quebrou barreiras geográficas, sociais, culturais, e a gente está, né, gerando, né, é, inclusão, né, a tecnologia está incluindo, agora eu posso trabalhar numa empresa, de Santa Catarina, por que não, ou numa empresa fora do país, ou posso estudar numa universidade que eu sempre sonhei, né, que é de um outro estado, ou seja, né, o mundo, ele vai ser novo, daqui para frente, muita coisa boa pode vir desse grande desafio que a gente viveu e vive, que é o Covid-19. É, a educação, ela está sem fronteiras, né, você não precisa mais viajar para você aprender, para você ver um conteúdo de uma pessoa que você gosta, e tudo mais. Bom, gente, estamos aqui nos últimos dois minutinhos, tem alguma, recados finais, para fazer o protocolo, Márcio e Flávio, acho que vale a pena deixar uma mensagem para quem está assistindo, com a gente até agora. Claro, claro. É, eu posso começar, eu acho que, e aí tem um pouco a ver com o meu jeito, eu não sei quantas pessoas estão na sala, mas eu quero ajudar todo mundo, aí eu sinto que vem as perguntas aqui, dá uma, dá uma angústia aqui, de não conseguir responder algumas delas, porque eu sei que algumas delas podem ser dores reais, então eu queria só deixar meu canal super aberto para vocês, alguém até perguntou, ah, mas como é que eu faço o LinkedIn sem ser inconveniente, a gente tem no Pit Bootcamp um mantra que a gente fala, que é mais vale ser chato que ficar chateado, então, cara, tem uma dúvida, gostou da conversa, quer perguntar um pouco mais, cara, pergunta, adiciona, então me adicionem, quem tiver alguma coisa que, puta que massa, você falou isso, eu não entendi, quero explorar um pouco mais, tem gente que falou de mudança de carreira, minha carreira mudou umas cinco vezes, mas não deu tempo de explorar aqui, então acho que é só a mensagem que eu queria deixar, e aí como o Flávio falou, isso é mindset de crescimento, então acho que vocês estarem aqui hoje, já é uma demonstração de que vocês estão afim de algo, que vocês estão afim de aprender, discutir, e abrir a cabeça para coisas novas, então, queria muito, muito agradecer o convite, Fê, agradecer a, alguém falou ali, nossa, poderia ficar horas conversando, o Mihaly, que é o cara que criou o conceito de flow, ele fala que é um dos demonstrativos de flow, eu poderia ficar mais umas duas, três horas nessa conversa aqui, que o tempo parecia que não ia passar, então super obrigado, Fê e Flávio, pela gentileza, e pelos aprendizados também, que a gente teve nessas, tanto na conversa anterior, quanto agora, valeu pessoal. Show, eu só queria agradecer, e trazer o último insight, Fê, que foi de uma pergunta que fizeram, sobre se sentir desmotivado, eu aprendi uma coisa no futebol, que é a grande diferença entre motivação e disciplina, se eu tenho um objetivo, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho que me sentir motivado, eu simplesmente tenho que ter disciplina, fazer nos dias ruins, as mesmas coisas que eu faço nos dias bons, então, para mim, esse é o grande drive, se você quer ter sucesso, seja consistente, tenha disciplina, porque a disciplina, ela vai te levar a consistência, a consistência, ela vai te levar a maestria, a fazer como ninguém, aquilo que você se propõe, então, eu estou super aberto, a me conectar, já vi que tem muita gente me adicionando, vamos manter, né, contato, vamos aprender, aprendi demais com a Fernanda e o Márcio, e com vocês aqui, então, eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade de troca, e principalmente, por tudo que vocês me ensinaram, então, obrigado pessoal, pela oportunidade. Estão pedindo para vocês colocarem um e-mail, ou para o fim do LinkedIn no chat, para vocês ganharem mais seguidores, gente, um prazer, vocês colocam aqui, a Ari multiplica, quem não, ah, beleza, quem não preencheu o link, preencham para ganhar as horas complementares, e além disso, ainda aprenderem, agradecer muito a presença de todos, Flávio, Márcio, obrigada, bom poder contar com vocês, e ainda tem muito mais, gente, tem na palestra quarta, quinta e sexta, participem, divulguem, comentem com os amigos, o evento é aberto ao público, então, a gente entende que é nosso papel capacitar e treinar a sociedade como um todo, então, multipliquem, que ainda tem bastante conteúdo por aí, boa noite para todos, e super obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.